Oferecimento Olé, 46 anos, carinho em forma de sabor. Vamos para o CQC! Não vai mais, eu até queria ir. O CQC acabou e a gente não foi. Pode vir aqui, vem aqui. Vem aqui, estou chamando. Estou chamando. Sabe o que é que eles voltaram do intervalo? Olha a sua empresa. Olha com o que é que eles estavam brincando, olha. Olha com o que é que eles estavam brincando, olha. Ei, maravilhoso. Olha com o que eles estavam brincando, olha. Eu vou contar para vocês, ele está encafifado por que eu jogo as fichas. Eu tentei explicar para ele, mas ele não engoliu muito a minha explicação. Ele falou, por que ele joga o papel, mamãe? Essa é a surpresa dos petzinhos que vinham ou não? Não são eles? Não são. Não são. Então tá, tchau, tchau. Tchau. Vai para a cozinha, chefe. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles queriam ficar com a mamãe, só que do lado, mamãe, vem aqui, mamãe, vem aqui. Que eles me viram com a faca na mão, João, mamãe, vem aqui, mamãe, vem aqui. Gente, vamos nessa, que atrás vem gente abessa. Ó, não é pelos abusos não do carnaval, né? Porque os abusos acontecem sempre, não precisa ser carnaval para você abusar. E eu me lembro muito atrás que eu estava um pouquinho mais gordo e eu comecei a fazer um pequeno regime. E como eu tenho as cantinas, eu queria comer filé à parmejana. Eu achei uma delícia, né? Então eu acabei fazendo um filé à parmejana que eu chamei filé à parmejana light. O que ele tem de light? Bom, você sabe que o filé à parmejana, normalmente, né? Ele vai à milanesa, né? E depois vai frito. Isso faz com que você tenha aí um poder, né? De calorias enorme, né? Então, simplesmente eu peguei a mesma receita e dei uma mudadinha para baixar. Então, esse poder tão forte, né? E tantas calorias que tem um filé à parmejana. Então, a gente abaixou e praticamente fica o mesmo sabor, né? Evidentemente, vai faltar fritura, né? Porque a fritura parece que o cérebro adora a fritura, né? Então, vamos nessa que atrás a gente abessa. Começando pelo molhinho, ó. Pouquinho de azeite, olé. Folhinha de louro. E eu vou pegar um pouco desse meu molho de tomate, já com manjericão, da olé, tá? Você sabe que tudo que eu faço aqui é simples, né? E vocês sabem que as conservas olé são as melhores conservas do mercado. Principalmente tudo que é em tomate, né? É muito fácil manter a qualidade e a conserva. E aquilo que eu falo, ó. Nesse momento que o tomate estourou, agora já voltou no preço normal. Eu não sei o que nós vamos ver na feira hoje, mas tem muita coisa que está cara ainda. Presta atenção aí no nosso quadro, né? Que o pessoal vai na feira lá e dá as dicas, né? Do que comprar. Ó, molho de tomate com manjericão, azeite e louro. O que eu vou fazer, ó? Vou jogar esse molhinho aqui. E ele vai dando aquela passadinha legal, aquecendo, né? Porque está praticamente pronto. Então ele aquece e dá simplesmente uma... Pega o saborzinho do louro, um pouquinho de saborzinho de azeite e o sabor do manjericão ele já tem, né? Nesse tempo aí, a gente vai pegar outra frigideira e vamos aquecer para então fazer o nosso bifinho. Então vamos aqui. Frigideira, isso aqui liga aqui, aquece a frigideira. Já falamos dos produtos Olé, diretor? Falei, né? Um pouquinho do tomate, tudo isso. Acho que hoje não precisamos nem mostrar toda a linha, né? O pessoal já sabe bem. Então tá aí, ó. Vou esquentar essa frigideira. Leão, é o seguinte. Leão. Fala, querido. É o seguinte. Eu vou falar antes, então, quem te viu fui eu. É, você que me viu, tá certo. É, viu, Regiane? A Regiane, ele já queria me catar. Conte aonde você me encontrou. É, que eu encontrei o Leão lá no camarote do carnaval, aqui da nossa, da nossa, do nosso sambódromo, né? Lá num dos camarotes, é bom não falar o nome, senão a gente fica fazendo propaganda grátis, né? Isso, é. Mas ele vai falar bastante desse camarote, que ele tava lá, olha, tava o zoião desse tamanho, assim, ó. Só vendo o que tava acontecendo. Só no binóculo. E, ó, ele apontou pra você, que eu tô sabendo que você tava no fervo lá também. Eu fui, olha, eu cruzei o Leão justamente no momento que eu ia descarregar a cerveja. Aí eu voltei e continuei tomando, tá? Eu já tinha descarregado a minha água de coco. Ó, ainda bem, ainda bem que eu tava com a minha esposa, né? Aí eu falei, ó, Leão, essa é minha esposa. Senão ia ter uma fichinha sua aqui também. Senão ia cair, né? Chefe, ah, uma loira, tal, 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 tal. Falei, sabe, essa loira é minha esposa, hein, Leão? Então não adianta cair na ficha aí, não, tá? Não, rapidinho, ele falou. Acho que a única pessoa que eu encontrei lá, curiosa, foi o que eu fiquei conversando bastante tempo, foi o doutor Olim, lá, o... Ah, o delegado, né? Ficou batendo um papo lá sobre prefeitura, mas isso é um assunto que não é de gastronomia. Gente, então, o molhinho de tomate tá aqui. Aqui, a minha frigideira já tá quente. Nunca faça isso que eu faço e pôr a mão, né? Porque vai que você se queima aí, depois você vai pôr a culpa em mim. Ó, um pouquinho de azeite. E eu vou pegar bifes, que, aliás, tá pela hora da morte o preço da carne, hein? Nossa Senhora! Fazia tempo que eu não ia comprar um bifinho, e comprei os bifes de colchão mole, R$ 22,00 o quilo. Realmente, tá difícil, viu? Subsistir aqui. Ó, então, bifinhos de colchão mole, eu pedi pro pessoal do açoio cortar bem fininho pra mim, assim não precisa bater. Se o teu outro tiver um pouquinho mais grosso, aí você dá aquela batidinha. Vou dar só uma... Só pra que dá uma quebradinha na fibra dele, ó. E esse bifinho, eu vou colocar um pouquinho de sal desse ladinho, um pouquinho de sal desse outro ladinho. Vou pegar mais um bifinho. Será que na minha frigideira cabem dois? Acho que cabem. Então, dá só uma... Pra ele não dar aquela envergada, né? Quando você coloca na frigideira, ele dá aquela engruvinhada, né? Que não é legal. Então, bifinho, bifinho, óleo quente. Olha, nesse tempo eu posso passar os produtos da Olé, porque não tem nenhum segredo fritar um bife, né? E é mais legal você ver toda essa maravilhosa linha de produtos da Olé. Olé, essa empresa que faz conservas há 46 anos, quer dizer, que faça 5, já era, né? Agora há 46, realmente o pessoal sabe, né? Sabe fazer, vem dos primórdios, é um pessoal que fez o desenho e depois pintou o quadro, né? Não é aquele pessoal que já sai pintando o quadro, aí chutando. Olé, produtos de qualidade, sem dúvida nenhuma. Olha esse milho, ó. E a Olé foi pioneira em colocar no vidro, porque assim você, na hora de comprar, já está sabendo o que tem dentro, né? Independente disso, mesmo quando os potes eram fechados, assim como o tomate pelado, como essas embalagens mais modernas, também você pode ter certeza que o que vem dentro está caro em filhos, tem qualidade de 46 anos. Olé, esse eu uso, esse eu, sinceramente falando, esse eu recomendo, inclusive. Olé, vamos nessa que atrás vem gente abessa, ó. Aí vai o bifinho, rapidamente. De um lado, bem quente aqui, tomate, já no jeitinho, praticamente aquilo que a gente falou, esse molho vem pronto, saborzinho do azeite, folhinha de louro, tá? E ele já vai chegando no ponto. O bife vai passando aqui, e o que nós vamos colocar no nosso parmegiana light? Em vez de encher de mussarela, eu vou pegar, queijo minas e vou ralar o queijo minas, ó. Queijo minas raladinho, evidentemente, o queijo minas não vai dar aquela derretida, né? Que dá o seu... Opa, cadê um garfinho? Aqui. Vamos virar o bifinho, ó. De um ladinho, do outro ladinho, mesmo que eu cortei pra não engrovinhar, tá vendo, ó. Isso que eu tava com vocês de engrovinhar. Mas já já a gente puxa ele daqui e de lá, ó. E dá um talho aqui. Cuidado pra não ferir o seu antiaderente. Pronto. mal passadinho no meio, por fora ele vem passando, ó. E nesse momento, eu vou pegar o queijinho minas, ó. e vou colocar aqui em cima. O queijo minas, você sabe, não tem a característica de derreter, né? Como os demais queijos, uma vez que ele é um queijo magro, né? Bem magrinho. Por isso que eu chamei de parmejana light. Vou colocar um pouquinho do parmesão pra que você sinta aquele saborzinho, né? Gostoso de parmesão. E, ó, em que rapidez a gente faz um parmejana. Quando você fecha os olhos, o sabor vai ser o mesmo. Evidentemente, muito, 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 muito menos calorias, em virtude que nós não estamos empanando e fritando. Molinho pronto, ó. Eu já jogo o molhinho aqui por baixo do meu prato. Ó, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E simples assim, ó, vou pegar o meu bifinho com o queijo com o parmesão. Aquilo que eu falei pra vocês, ó, o queijo Minas não vai derreter, hein? Então nós vamos colocar, ó, e todo o sabor, toda a proteína da carne, um pouquinho do queijinho, né? E aquele toque do molhinho maravilhoso, ó. bem light, esse dá pra comer com arroz. Arroz também é uma coisa que você pode, isso é que é um carboidrato gostoso, né, de colocar, também não vai encher, né, um tom de arroz assim, né? E aí ele fica extremamente light. Você é o ingrediente que faz a diferença. Segunda-feira eu volto, aí com uma receita muito gostosa, do que, Leão? Que eu vou fazer a receita? Você lembra na segunda, não? Segunda que vem, não. O que que eu falei que eu ia fazer? Hein? Ai, você não falou. O que que eu falei que ia fazer? Ah, não lembro. Na segunda-feira, o que que eu falei que ia fazer, Regina? É, deixa pra segunda-feira. É? Então tá bom. Francine, atendendo aos seus pedidos, segunda-feira, falei, farei deliciosas bistecas. Depois eu falo do quê, tá? Tchau, galera. Até segunda. Vai mandar pro forno mesmo, não vai ter jeito, né, chefe? Beijo, querido. Ótimo dia. Vai ficar bonito mesmo, hein? Gostei dessa ideia mais light, né? Do bifinho.